A CIDADE NO BRASIL 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 ae 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 o que é isso? o que é que é isso? o que é isso? não, não você está com o que é isso? O que é isso? A CIDADE NOVA O que é isso? Relaxa! Relaxa. Relaxa! Relaxa! Isso! Volta! Deixa eu. Vamos marcar em Jesus. Relaxa! Relaxa! Deixa eu pegar o seguro, devem fazer uma olhada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos A gente vai lá, tem que ir. O que é? O que é? Vamos lá. O que é? O que é? O que é? A gente vai lá e a gente vai lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Vou ficar aqui com um minutoção mesmo na terra, eu não me deixo, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui em frente. Você está antes de ir lá em frente. Vai, vai, vai embora. Não vai ficar aqui o que eu mando. Eu te amo, vai, vai. Bate mesmo, vem agora. Eu te amo aqui. A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se não for o que você vai ver, se eu me derrubar, se eu não me derrubar, se eu me derrubar. Se eu me derrubar, se eu me derrubar. Eu diria que eu te derrubar, se eu te derrubar. Eu te derrubar, se eu te derrubar. Por que a gente eu te ahoga, se eu te derrubar, se eu te derrubar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.